Fala, eu tô conhecendo uma menina e ela me chamou pra levar ela e a filha dela pra assistir o filme da Barbie E peguei elas lá, tudo de roupa rosa, quando nós chegamos lá era 92 reais O ingresso eu já achei quase 300 contas A entrada dela, a Delayde, a minha e a da meninazinha dela, Jussara Quando chegou lá o filme era dobrado, as pessoas só falavam dubrando As pessoas só falavam assim, é isso que é só pra ser, 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 ser E o outro, lembra o anjo, e a musiquinha soa, bambigão Se você quer ser, meu, fito égua, fica ligando, saca atenção, as suas condição Sou diferente, eu sou a ingigente Só que essa parte que falava português, o resto era tudo em inglês E quando terminou o filme, eu disse, agora nós vamos deixar Jussara em casa e vamos pegar no amor Ela disse, eu tô com enxaqueta Ainda passei na farmácia, comprei uma caixa de Tilenol e outro de Pirona pra eles passarem em jaqueta Bye